Os preços das passagens de ônibus interestaduais e internacionais vão sofrer reajuste a partir da próxima quarta-feira. A dona Maria viaja para Boa Vista pelo menos duas vezes por semana. A família dela mora toda lá. Minha irmã mora lá, eu tô de férias, é uma cidade que é boa, da gente cursi, é acolhedora. Na rodoviária são cinco horários de saída para o estado de Roraima. E esse trecho a partir de quarta-feira vai ficar mais caro. As passagens interestaduais e internacionais vão aumentar quase oito por cento. A passagem para Boa Vista custava cento e vinte e oito reais e deve subir para cento e trinta e oito. Já para Porto de la Cruz, na Venezuela, a passagem de duzentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos sobe para trezentos e doze. A Agência Nacional de Transportes Terrestres diz que o aumento foi baseado na variação do preço do óleo diesel e no reajuste salarial dos funcionários das empresas. Dona Nilce só não vai sentir no bolso porque ela pode contar com a gratuidade no transporte por causa da idade. Eu já trabalhei muito, já paguei muito e agora, né, o governo já me dá isso aqui, eu posso viajar sem pagar. Mas o reajuste, por enquanto, vai ser só no papel. As empresas pretendem continuar com a promoção. Setenta reais a passagem para Boa Vista. Uma passagem para o mês de julho, qualquer data, qualquer data, qualquer dia do mês de julho, você vai estar tirando no valor de setenta reais, Manaus e Boa Vista linha federal. Apesar do aumento dos preços das passagens, a rodoviária continua sem alteração e as reclamações são muitas. Não tem água, não tem limpeza, não tem quem toma conta, não tem administradora, não tem pra quem reclamar nada. Hoje é dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores e na zona sul aqui da capital teve a tradicional procissão fluvial. Fé e devoção. Milhares de fiéis participaram dos festejos em homenagem a São Pedro. Aos 85 anos, Dona Germana veio de Iranduba para a celebração. Todo ano eu venho, por coisa mesmo, por vontade mesmo, sabe? Vim lá do Iranduba, tô pegando três ônibus lá pra cá. Para alguns fiéis, momento de pagar promessa e reforçar a fé ao lado da família. Pra gente lembrar que ainda existe a tradição de São Pedro pra gente viver com a família. São Pedro era um dos doze discípulos. antes de ser um apóstolo, trabalhava como pescador. Por isso, é conhecido como Santo Padroeiro dos Pescadores. É um dia também que nós celebramos a liderança da igreja, a memória do Papa. Pedro foi o primeiro líder constituído por Jesus Cristo para liderar a igreja. A procissão saiu da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Educandos, em direção à Orla do Amarelinho. Em seguida, foi a vez da procissão fluvial, um dos momentos mais esperados. Comandantes enfeitam as embarcações para homenagear o santo e pedir proteção. A gente tem que pedir a Deus em primeiro lugar e São Pedro pra proteger a gente, que é pra gente sempre estar nessa rotina, com aquela proteção deles. Uma balsa levou os fiéis durante o percurso. A procissão fluvial foi até a ponte Rio Negro e retornou ao Educandos. E os festejos continuam em terra. Agora, ao vivo, Amaral Augusto acompanha a programação em homenagem a São Pedro, em Petrópolis, na Zona Sul. Boa noite pra você, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite pra você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Obrigado pela audiência. Agora são seis horas e trinta e um minutos na capital amazonense. Pois bem, uma das programações é a missa daqui a pouquinho aqui na igreja de São Pedro Apóstolo. E nós vamos conversar agora com o Padre Hudson, que vai dar mais detalhes pra gente sobre toda essa extensa programação. Boa noite, Padre. O que que ainda espera todos os devotos de São Pedro aqui na igreja? Pairo de Petrópolis, cidade de Pedro, padroeiro da nossa paróquia, São Pedro Apóstolo, que é padroeiro também dos cristãos católicos que moram nesse bairro. Semana toda nós tivemos a novena em honra de São Pedro e hoje é o grande dia. Vamos começar daqui a pouquinho a Santa Missa, seguido da nossa procissão, retornando pra cá, vamos ter uma apresentação de grupos folclóricos pra encerrar a noite de hoje. No próximo final de semana começamos o Arraial de São Pedro. Estão vindo aí as pessoas que estão chegando, com seus andores vindo das nossas diaconias, cada um preparou o seu andor menor, preparou os seus estandartes, mantendo viva a religiosidade popular, esse santo tão querido da nossa igreja, que é São Pedro Apóstolo, padroeiro da nossa paróquia. Obrigado, Padre, excelente programação, uma boa missa pro senhor e a todos os devotos que estão aqui no bairro de Petrópolis, zona sul da capital, pode vir, tem uma longa, extensa programação, inclusive com apresentação teatral, tá tudo prontinho aqui, esperando por você, Marcela, é contigo aí no estúdio. Obrigada, esse foi Amaral Augusto ao vivo lá da zona sul de Manaus. Depois do intervalo, polêmica na apuração do festival folclórico de Parintins. A gente volta já. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.